A Secretaria de Administração Prisional vai apurar um homicídio que aconteceu na noite dessa quinta-feira na penitenciária de Oswaldo Campos Pires. Um detento teria enforcado o outro até a morte. Esse crime foi percebido quando um agente, fazendo ali a ronda noturna, percebeu que um dos detentos de 41 anos estava caído no chão da cela de segurança do complexo penitenciário. Ao conversar com outro preso da mesma cela, ele confessou, gente, que teria matado o colega. De acordo com o boletim de ocorrências registrado pela Polícia Militar, o suspeito tinha sido transferido para a cela de segurança depois de ter se desentendido com outros presos do pavilhão onde estava. A vítima teria contado ao suspeito que estava presa por ter matado a mulher e o filho. O suspeito disse aos policiais que não concordou com as atitudes da vítima e, por isso, o enforcou até a morte. Esse caso vai ser apurado e a gente vai acompanhar tudo. Você vai ficar sabendo aqui com a gente na tela do Alerta.